Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Ela é a da mão mais boa da banda Cintura fina, rabo grande, parece uma viola Quando ela passa todas as outras se matam de inveja Em todos bordas que ela passa só grita o nome dela Rosa Maria Muitos esquecem porque essa modelo foi feita pra papões Rosa Maria Esse teu índice não aguenta para choque de capaz Rosa Maria Todos bora ver e gostar mas ela não vai te colar Rosa Maria Pois gostoso mas a santa diaba quem pega é o gastoso Não sei como é que é Quando ela passa De lado já não consigo ver Dama dos cortes Vizinha está mora sem morder Volte para uma história Contigo é pra celebrar Todos dias Tipo que não haverá amanhã Rosa Maria Rosa Maria Muitos esquecem porque essa modelo foi feita pra papões Rosa Maria Esse teu índice não aguenta para choque de capaz Rosa Maria Todos bora ver e gostar mas ela não vai te colar Rosa Maria Pois gostoso mas a santa diaba quem pega é o gastoso Rosa Maria quando passa pescoço se estalam Em muita qualidade muitas damas se calam Gaja natural muito longe da jardada Causa dor de cabeça gajo aqui se dão chapada Cara toda lisa parecendo a não pecar Parecendo inocente mas gosta de trepar Não é motivo de fofoca como limpa a boca Nada a ver com o ministério de transporte de uma frota Muitos estão a desejar uns estão a homenagear Mas tem que ter o paper pra poder escumelar Lá Cara de santinha mas da show no ministro Sai a pé volta de carro próprio até sinistro Rosa Maria Sonho do mundo realidade que é de pouco E se for sem ter dinheiro Porque ela é tão boa Tão boa que dizer vale o esforço Rosa Maria Muitos esquecem porque essa modelo foi feita pra papões Rosa Maria Esse teu índice não aguenta para choque de capaz Rosa Maria Todos bora ver e gostar mas ela não vai te colar Rosa Maria Pois gostoso mas a santa diaba quem pega é gastoso Muitos esquecem porque essa modelo foi feita pra papões Estteu índice não aguenta para choque de capaz Vou desmorar, ver e gostar, mas ela não vai te colar É gostoso, mas a tanta diabla quem pega é o gastoso